Se você já teve esse problema nas suas impressões 3D, um excesso de material nas suas camadas de topo, a gente vai solucionar agora nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Hugo Lopes, falo sobre impressão 3D diariamente nas redes sociais e nós estamos em mais um episódio da nossa série aqui no canal, trazendo as dúvidas dos nossos alunos em formato de vídeo. Quando a gente recebe esse tipo de pergunta relacionado às aulas no nosso curso, nós respondemos dentro da plataforma em vídeo para que a pessoa possa consultar e as melhores perguntas são selecionadas no nosso FAQ, as perguntas frequentes. Então, para você que é nosso aluno, lembre-se sempre de verificar o nosso FAQ. Se você ainda não é, estou deixando o link do método Impressão Sem Medo aqui na descrição. Agora vamos ver as dicas para a camada de topo. A pergunta do nosso aluno foi especificamente para peças técnicas. Ele calibra o fluxo usando um paquímetro, então ele necessita que a precisão dimensional da peça seja perfeita. O fluxo nas paredes está funcionando bem, mas ele está vendo um excesso de material na camada de topo. Então, agora a gente vai ver algumas dicas no fatiador para reduzir esse problema. Fala pessoal, tudo bem? Tenho uma dúvida muito interessante aqui do Welton. Ele trabalha com peças de precisão, ele calibra fluxo com paquímetro. E eu absorvi da pergunta dele que os encaixes estão funcionando, as paredes devem estar tudo certo. Nas camadas de topo, está ficando com um aspecto de excesso de material, um aspecto ruim. Então, ele quer a precisão, mas não quer perder tanto assim o aspecto estético. E aí a pergunta final foi, como conciliar isso? Então, manter essa precisão que está dando certo em alguns aspectos, mas na camada de topo, não está dando tão certo assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para o Slicer, algo que você possa fazer. Fatiou a nossa peça. Então, o que está rolando? Esse excesso de material geralmente acontece nessas bordas aqui, que é onde a impressora dá essa voltinha. Está vendo? Então, eu vou te dar algumas possíveis soluções para essa camada de topo. Primeiro, a gente consegue agora vir aqui no Enfiel. O Top Fill Pattern poderia ser o Monotonic Lines. Vou fatiar de novo. Esse Lines aqui, ele não dá aquela voltinha. Então, não tem aquele acúmulo de material. Está vendo? Ele faz a linha, depois ele vem e faz a outra. Ele não extruda material nessa curva que ele faz. Enquanto no método anterior, que é só o Monotonic, ele faz esse possível acúmulo de material nessa curva. Então, o primeiro teste que eu faria seria esse. Segundo teste que eu faria, caso não tenha melhorado, não mudou nada na sua percepção, você pode reduzir o Overlap do Enfiel em relação à sua peça. Afinal, você já calibrou o fluxo, está tudo certinho. Então, esse Overlap talvez não seja necessário. Então, você pode reduzir para 5% ou até 0%. Então, você pode testar para ver se não é isso aqui que está gerando esse acúmulo. Porque este parâmetro, a gente aumenta, geralmente, para compensar a falta de material. A gente quer que as linhas do preenchimento se conectem com a parede, então a gente aumenta essa sobreposição. Se está tudo certinho e calibrado para você, essa sobreposição pode estar fazendo com que aumente o excesso de material. Fechado? Faça esse teste. Pogo, não está resolvendo, cara. Na real, isso aí que você passou não resolveu o meu problema, porque o excesso de material está entre as linhas. Aí sim, a última cartada seria você reduzir a largura de extrusão. Na camada de topo apenas ou nas camadas sólidas. Então, 0.38 no solid fio e no top solid fio. Aí sim, você vai reduzir mesmo a largura de extrusão. Pode ser que as linhas estejam muito esmagadas e está calibrado apenas para encaixes e paredes. E aí você faz esse ajuste por sua conta mesmo. É assim que eu conciliaria, foi essa a sua pergunta, a precisão dimensional mantendo o fluxo que você calibrou com o aspecto estético da sua camada de topo. Se você ficou até aqui, curtiu essa resposta, se inscreva no nosso canal, deixe o like. Nossas redes sociais estão aqui na descrição também. E eu espero te ver em algum próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.